André, tem como crimpar aí os terminais, ensinar pra gente como é que prensa, como é que comprime eles aí? Pois é, então eu vim ensinar da forma certa, tá? Esse aqui é o alicate CR02 da Crimper, e muita gente não sabe pra que serve esse tanto de molde aqui, né? Então a primeira coisa que a gente vem ensinar hoje pra vocês é que esse alicate aqui, que é próprio pra terminal pré-isolado, que é que são os detalhes dele, né? Então se liga comigo aqui que eu vou explicar detalhadamente e depois a gente vai comprimir uns terminais aqui. Bom gente, esse alicate aqui, ele serve tanto pra cortar, né, aqui em cima assim, como pra decapar também os cabos, né, descascar eles, e também para crimpar, prensar, né, ou comprimir os terminais aí e conectores, tá? Então gente, é um alicate multiuso e ele é muito usado, além de ser muito leve também. Agora eu vou dar detalhes, ó. Essa primeira parte aqui, onde é que tá escrito aqui o cut, é pra cortar. Então tá em inglês, então aqui ele faz o corte de corta-fios e cabos. Aqui a gente tem, é, toda essa parte aqui, os ninhos de crimpagem. Aqui nós temos três moldes, né, de crimpagem. Lembrando que os detalhes aqui, que ele tá em número em AWG, mas por exemplo, essa primeira crimpagem aqui é pra cabos até 2,5, a segunda aqui até 6mm também, e nós temos aqui também um outro tipo de crimpagem pra 6mm também, tá? Aqui embaixo nós temos as partes de corte de parafuso, então essas guias aqui, esses gabaritos aqui, ó, são pra cortar 5 tipos de parafusos diferentes. Então pra você não gastar o corte do seu alicate aí cortando parafuso errado, aqui você já tem uma guia e o corte é muito forte, tá? Logo abaixo aqui, nós temos também mais uma parte pra cortar fios e cabos, quando você, né, tem que fazer um movimento, não com a ponta do alicate, mas aqui embaixo tem outra parte também pra cortar fios e cabos. E aqui embaixo nós temos a parte de descascador de fios, então ele vai de 0,25mm até 6mm, ele decapa os cabos. E logo abaixo aqui, nós temos também um gabarito pra prensar aí cabos de ignição em veículos mais antigos, é bastante usado, então ele prensa de uma forma perfeita utilizando esse gabarito aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a crimpagem, né, a compressão desses terminais aqui pra isolados, que tem a mesma forma de compressão, inclusive, com a luz solante, tá? Olha o forquilha, né, o garfo, o modelo de pino, que tem a mesma forma de compressão. Então eu vou mostrar detalhadamente agora cada um pra vocês. Bom, a primeira dica ao decapar um condutor, né, pra esses tipos de terminais aqui, é que a gente tem que simplesmente decapar a parte do cabo que vai entrar em contato, então a gente não precisa ficar decapando muito, né, no cabo não, porque senão ele sai pra fora da parte isolante, tá? Então a gente sempre mede esse tipo de, né, de cabo pra entrar nesse tipo de terminal aqui, justamente daqui, né, que é a parte de contato dele. Então a gente vai decapar aqui, isso aqui é um cabo que eu tenho, né, de 4mm, então vou decapar utilizando o gabarito para 4mm aqui, ó. Ok, tá decapado, agora a gente pode perceber que aqui eu tenho, né, a parte isolante e aqui eu tenho a parte de conexão, tá? Aqui nessa parte de conexão, ó, bem simples, você pode muito bem torcer um pouquinho o cabo aqui e coloque ele aqui dentro, de forma que ele não vai sobrar tanto, entendeu? Dessa forma aqui, ó, você vai fazer uma boa crimpagem, tá? Então eu vou pegar aqui o modelo que eu já tenho, colocar aqui dentro e vou realizar a crimpagem dele. E aí após o cabo aparecer aqui, ó, a gente coloca ele na janelinha de inspeção, né, onde é que a gente começa a ver o cabo aqui, ó, você regula ele direitinho, confere se não tem nada da parte viva dele aparecendo por trás aqui, ó, então você tem que colocar ele aqui, e aí é só você fazer a compressão. Aqui eu vou escolher, aqui ó, tá até coloridinho, mostrando qual linha que a gente tem que usar. Então, ó, pra esse tipo de cabo aqui. E agora apertar. Ok, então aqui, ó, ele foi comprimido, vocês podem perceber que ele exerce uma boa força, você tem que fazer um teste de tração no cabo também, aqui, ó, tem que puxar pra ver se o condutor realmente ficou, né, na conexão certa. E lembrando também que nesse terminal aqui, a parte a ser comprimida, diferente daquele terminal ilhoso no tubular que vocês estão vendo aí do lado, a gente comprime a parte isolante dele, né, no terminal ilhoso tubular a gente comprime a parte de conexão, tá? Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né, você que tá morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhal, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engerhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engerhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.